Olá, muito bom dia pra você em Manaus, são 9 horas e 59 minutos, o Boletim Tempo desta quinta-feira já está no ar. E a gente começa essa edição do Boletim de hoje falando lá direto de Parintins, porque os bumbais movimentam o fim de semana na ilha. Vamos ao estúdio da TV em Tempo com ele, Tadeu de Souza, que tem os detalhes. Bom dia, Tadeu. Oi, Bruno. Oi, amigos do Boletim Tempo. Bruno, a disputa entre Garantino e Caprichoso para o Festival de 2019 começa neste final de semana. Vamos conferir a informação. O evento do Caprichoso será na Praça dos Bois. Um palco temático já está armado no lado azul da praça. Durante o evento, o presidente do Caprichoso, Babato Pinambá, anuncia a substituta do item Brena de Aná, a rainha do folclore do boi azul e branco. Já o Garantino fará sua festa na Avenida Amazonas, em frente à Catedral do Carmo, onde anualmente termina a alvorada do boi. O presidente do Garantino, Fábio Cardoso, alfinetou o contrário, dizendo que a festa do azul era uma tentativa de atrapalhar o anúncio do tema de 2019 do vermelho e branco. Era esse o nosso destaque aqui da ilha Tupi da Barana. Do estúdio da TV em Tempo, em Parintins, Tadeu de Souza, para o Boletim em Tempo. Muito obrigado, Tadeu. O temporal que atingiu Manaus no final da tarde desta quarta-feira deixou prejuízos na zona norte da capital. No mutirão, várias casas ficaram destelhadas. Algumas dessas telhas caíram sobre a rede elétrica, causando interrupção do fornecimento de energia por mais de quatro horas. Algumas ruas do bairro ficaram alagadas, deixando o trânsito complicado no local. Apesar disso, a Defesa Civil do município informou que não registrou nenhuma ocorrência por causa da chuva. As urnas que serão utilizadas nas eleições deste ano começaram a ser testadas e lacradas ontem no TRE. Todas as urnas eletrônicas que vão ser utilizadas nos colégios eleitorais do Amazonas já passam pelo teste de votação e de mídia. Os dados vão ser computados por meio de um software. Hoje nós começamos inicialmente pelo Paulo Manaus, que são municípios da região metropolitana. Estou 22 no total e segundo o cronograma do TRE, ele se encerra no dia 3 ou 4 de outubro, se eu não me engano. Também foram verificados som, impressora e teclado em cada uma das urnas. Nós temos essa meta para o ano que vem, de completar a biometria em todo o estado do Amazonas. Hoje nós temos já 85% cumprido, faltam 15%, mas é uma quantidade grande, muitos eleitores. Nesta quarta-feira, no TRE, juízes e promotores assinaram o termo de vistoria dos equipamentos. 7 mil urnas vão ser testadas e lacradas. A partir do dia 21, próxima a sexta-feira, elas serão distribuídas em todo o estado. O condutor da lancha que se envolveu em um acidente que matou o estudante Lucas Henrique Xavier Cardoso, de 15 anos, na última quinta-feira, no Tarumã Sul, foi indiciado por homicídio culposo majorado, segundo a Polícia Civil. Ele vai responder em liberdade porque não houve flagrante conforme o boletim de ocorrência. A lancha usada por uma emissora de televisão na gravação de uma minissérie colidiu com a canoa onde estava Lucas e o pai dele. O menino ainda chegou a ser conduzido ao hospital, mas não resistiu. As nossas raízes vêm de um povo guerreiro, que no passado começou a história que vivemos hoje. Que tal um passeio para ver de perto objetos que nos leva a um verdadeiro túnel do tempo? Volta ao passado através do evento Primavera de Museus, que segue até sábado aqui na capital. Uma arquitetura do início do século XX, em pleno centro de Manaus. Em 1989, o espaço foi transformado no Museu Amazônico pela Universidade Federal do Amazonas. Conhecer um pouco da nossa história, conhecer um pouco da nossa gente, aqui nesse museu que tem muita história para contar. E tudo começa aqui. E tem mesmo. Essas peças, por exemplo, são urnas funerárias de alguns povos indígenas. Elas foram encontradas na Praça Dom Pedro II, onde hoje é o Passo da Liberdade, na Avenida 7 de Setembro. Nós precisamos conhecer nosso passado para poder projetar o futuro e pensar o presente. Realmente, esses objetos, eles guardam histórias, memórias e são fontes ainda de muito conhecimento. Esse chão é de madeira nobre e os objetos arqueológicos dão uma dimensão do que aconteceu no passado. A Fernanda veio fazer um trabalho acadêmico e se encantou com o que viu. No momento, eu estou aqui com a influência da faculdade, mas quando a gente chega aqui, a gente começa a ver um outro mundo, a ver um novo espaço. E começa a ter um interesse a mais nisso tudo e até levar mais em conta a nossa cultura, o que acontece aqui no nosso Amazonas. Até o dia 22 de setembro, os visitantes podem participar de várias atividades que fazem parte do evento Primavera de Museus. Esse evento que possibilita acionar a sociedade para que venha conhecer esse nosso patrimônio histórico, material, ele se constitui como um evento importante e ele é parte fundamental para que a gente possa valorizar a identidade regional na Amazônia. O espaço que pode ser seguido pelas redes sociais fica na Ramos Ferreira, bem no centro de Manaus. A visita pode ser feita das 8h30 às 11h30 da manhã e das 1h30 às 4h30 da tarde. A entrada é gratuita. Vale a pena conhecer. A preocupação com o futuro da maior floresta tropical do mundo é tema de um projeto que está sendo desenvolvido em Manaus. O resultado do início desse trabalho está em exposição no IMPA e fica aberto para visitação até novembro. O canto dos pássaros e floresta revelam belezas da natureza. Esses sons e imagens em 3D foram captados por um scanner terrestre a laser em uma torre no meio da floresta amazônica. A meta é monitorar os efeitos das mudanças climáticas. Todo esse trabalho é feito pelo programa Amazon Face. O equipamento lança mais de um milhão de pulsos a uma distância de até 700 metros e escaneia o hemisfério em apenas 3 minutos. Com essa tecnologia dá para saber como a floresta se comporta hoje e como vai se comportar no futuro. As previsões mais avançadas que a gente tem hoje dizem que daqui a 50, 100 anos a região da Amazônia vai aumentar de 4 a 5 graus em média. Como se Manaus já não fosse quente o suficiente. Dificilmente você vai ter a Amazônia como ela é hoje num cenário climático tão dramático que a gente pensa daí a 50, 100 anos para frente. Para minimizar esses possíveis efeitos, o grupo pretende colocar gás carbônico na Copa das Árvores, que é uma das principais bases de proteção da floresta para o processo de fotossíntese. São três fases do projeto. A primeira foi concluída há dois anos. Hoje o grupo está na segunda fase e a terceira deve ser concluída em aproximadamente 10 anos. Com esse tipo de resposta a gente consiga mostrar que é preciso preservar mais ou diminuir nossos impactos. Esse é o primeiro estudo em floresta tropical no mundo. O resultado do início do trabalho foi exposto neste anexo no IMPA e vai ficar aberto ao público até o dia 11 de novembro. E às 10h40 é hora do programa da comunidade. A Márcia Lajmar já está no estúdio do programa. Quem começa daqui a pouquinho, logo depois do programa, vai ser botelho. Márcia, bom dia. Hoje o programa vai falar, um dos destaques, né? É a morte da menina que reagiu a um estupro que chocou toda a população, não é isso? É, Bruno. Bom dia para você e bom dia para todo mundo que está acompanhando aqui o nosso Boletim em Tempo. Realmente é uma notícia dramática. A menina que era estudante de um colégio militar da cidade, estava trabalhando há dois meses nessa pizzaria e acabou sendo morta por um homem que é o irmão da proprietária da pizzaria, que estava dando uma oportunidade para ele trabalhar. E a menina chegou no momento para abrir a empresa, né? Para poder ocupar seu posto lá dentro do empreendimento. Quando foi abordada por esse rapaz que já estava lá dentro, parece que tentou estuprar ela. Ela reagiu e ele acabou esfaqueando a moça. Ele está foragido, a polícia está pedindo ajuda, né? Para poder localizá-lo. E imagina só o drama, tanto na família, obviamente, da adolescente que morreu, quanto na família da proprietária da pizzaria, que era irmã dele, que não tinha nada a ver com a maldade no coração dele. E acabou enfrentando aí esse drama, essa loucura que está acontecendo e que a polícia está buscando para poder identificar esse indivíduo. A gente também vai trazer que teve uma briga de irmãos. Uma briga de irmãos que acabou na morte de um deles. Segundo o irmão sobrevivente, o outro que o agrediu estava bêbado, é o Francisco Ferreira. Ele estava bêbado, estava alcoolizado. Quando partiu para cima do irmão, e ele acabou empurrando o outro irmão contra a parede. Esse irmão bateu com a cabeça, deve ter tido algum tipo de lesão interna, acabou caindo morto. O caso aconteceu lá no bairro Colônia, Antônio Aleixo. E, infelizmente, é um final trágico, triste, né? Para uma briga de irmãos. A gente vai trazer hoje no nosso programa da comunidade também a candidata ao Senado Federal, Vanessa Graziottin, do PCdoB. Hoje a gente segue com as nossas entrevistas e ela vai falar sobre propostas, ideias e vai dizer quais são as próximas lutas, caso ela seja reeleita. Ela que já é senadora e vai se candidatar à reeleição. É destaque hoje no nosso programa da comunidade, que começa às 10h40, viu, Bruno? Eu espero você que tem do outro lado e espero você também, Bruninho. Muito obrigado, Márcia. Bom programa para você e toda a equipe. Não perca o Agora às 10h40 ao vivo. São 10h09, o Boletim Tempo fica por aqui. Para você um excelente dia e até amanhã.